Tem muito empresário que trabalha no negócio, mas o certo para o dono do negócio não é trabalhar no negócio, é trabalhar o negócio. Não é trabalhar no negócio, é trabalhar o negócio. Como assim, Conrado? Quando você trabalha no negócio, é porque você está lá dentro do negócio, trabalhando na operação e fazendo aquela empresa ficar de pé. Só que você tem que ir além do fazer a empresa ficar de pé. Você tem que fazer a empresa crescer. Empresa que não cresce morre. Por quê? Porque o mercado cresce, os concorrentes crescem e eles tiram clientes de você se eles estão crescendo, porque eles têm que ter clientes para crescer. E daí, se você para, na verdade, você está diminuindo, porque o mercado está crescendo. Só que a única maneira de você fazer a sua empresa crescer não é você trabalhar no negócio, na operação do negócio. É você trabalhar o negócio. Como assim, Conrado? É você pensar no tabuleiro do mercado, qual é a melhor estratégia para você fazer o negócio caminhar. Por onde que ele vai caminhar? O que você vai fazer com o negócio? Trabalhar o negócio é você modelar o negócio. É você criar um modelo de negócios melhor. É você construir uma equipe. É você gerir. É você olhar o negócio de longe e trabalhar o negócio. E não trabalhar no negócio. Lá dentro da operação. E, obviamente, que se você tem uma empresa pequena, você está fazendo as duas coisas. Você está trabalhando muito no negócio e talvez você esteja trabalhando muito pouco o negócio. Mas começa a abrir, ficar presente para isso, abrir a tua consciência, aumentar o nível de consciência com relação a trabalhar no negócio e trabalhar o negócio. Quando você trabalha o negócio, você é o estrategista. Quando você trabalha no negócio, você é a operação. Conrado? Então eu tenho que sair da operação para ir para a estratégia? Não. Você tem que colocar gente na operação porque senão o negócio também não anda. Tem que ter gente ali operando. Se você é o operador, se você é, em inglês, chama de business owner, que é o dono do negócio, e o business operator, que é o operador do negócio, a pessoa que opera. Quando você opera, quando você está no negócio, você não está trabalhando o negócio. Porque você está lá dentro, afogado na operação. A operação afoga. A operação suga. E aí você não tem tempo para se distanciar, olhar todo o terreno e ficar trabalhando o negócio. É o que eu chamo de olhar de girafa e olhar de formiga. Olhar de formiga, ela olha só aqueles milímetros quadrados em volta dela. Operação, operação, operação. Olhar de girafa, olha a planície inteira. Quer dizer, você olha todo o mercado, mas você tem que alternar. Você tem que ir para olhar de girafa, olhar todo o mercado, decidir o que fazer. Mas se você ainda é o dono do negócio que está na operação, você tem que ir lá para baixo, olhar de formiga e operação, operação, operação. Mas sabendo que em breve você vai colocar alguém para fazer aquilo que hoje você está fazendo na operação. Hoje, eu trabalho quase nada na operação do meu negócio. Eu tenho a minha equipe, que é muito boa, por sinal, trabalhando a operação. Porém, eu já trabalhei muito no negócio. Muita operação. Mas sempre pensando, em algum momento eu tenho que botar alguém para me substituir. Em algum momento eu tenho que botar alguém para me substituir. E, obviamente, que eu tinha naquela época que ser substituível. Para algumas coisas, eu não consigo colocar alguém para me substituir ainda. Para algumas coisas, para 5% das coisas. Mas para os outros 95% das coisas, eu coloquei alguém. Tem uma frase importante aqui. Se você é imprescindível, você nunca vai sair dessa cadeira. Se eu estou sentado nessa cadeira e eu não consigo colocar ninguém na cadeira que eu estou, eu sofro de uma coisa chamada SBP. Sabe o que é SBP? Síndrome da bunda presa. A minha bunda está presa nessa cadeira. Eu não consigo sair e eu não consigo colocar ninguém aqui para me substituir. Se você é insubstituível, você vai continuar na operação. Seja substituível. E você só consegue trabalhar o negócio quando você para de trabalhar no negócio. O teu tempo é um só. Você tem que fazer duas coisas diferentes. Estratégia e operação. Mas o tempo é um só. Você tem lá 16 horas de trabalho. Talvez 18, dependendo de qual nível de negócio você está. Se você está muito no início, você trabalha o dia inteiro. Então, o teu tempo é um só. Trabalhar no negócio exclui você trabalhar o negócio. Não dá para ser operação e estratégia ao mesmo tempo. Porque a estratégia exige tempo para pensar. Exige ócio criativo. Como diria o Domenico de Masi, você tem que ficar olhando, pensando, estudando o mercado, conversando com pessoas, lendo livros, lendo notícias. E aí sim, você sabe para onde que o seu negócio tem que ir. Quanto mais você trabalha o negócio, mais estrategista você é, mais a sua empresa cresce. Trabalha o negócio ao invés de trabalhar no negócio. Mas, obviamente, que tenha um tempo para você migrar de uma coisa para outra. Mas que esteja presente para isso. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e três, quatro, cinco vendedores? Como que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.